Legal. Pode tocar aí, Andressa. Boa noite e bom evento para vocês. Obrigada, Ricardo. Bom, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai apresentar um painel falando sobre gestão de continuidade dos negócios com o superespecialista Leonardo Lemes, a Lúcia Nascimento, que inclusive tem o prazer de trabalhar junto com o Leonardo. Eu vou pedir por gentileza que vocês, quando quiserem, a gente vai fazer um painel hoje mais dinâmico, então vocês estão convidados a interagir com o palestrante, com a Lúcia, com a Nath, tá? Caso vocês queiram abrir o áudio e a câmera, fiquem à vontade, apenas mande aqui no chat para eu controlar a ordem de cada fala, então vocês podem colocar ali no chat que tem uma pergunta relativa ao tema abordado, ou seja, aquela apresentação que ele está falando. No final a gente dá a palavra para vocês, para que vocês abram a câmera ou apenas o áudio e se direcionem diretamente ao Leonardo. Então eu vou deixar o Leonardo se apresentar, a Lúcia se apresentar e depois a gente pode abrir para o Leonardo. Se a Lúcia quiser se apresentar primeiro, fica à vontade, aí o Leonardo se apresenta e ao final ele já pode abrir o painel. Tudo bem? Tudo. Vamos lá. Bom, eu trabalho com o Leonardo, não tenho tanto tempo assim, mas foi uma grata surpresa. Eu gerencio projetos e agora projetos de segurança da informação. Tenho estudado muito essa questão de privacidade, gerenciamento de privacidade, proteção de dados. Sou advogada também, entre outras profissões aí, mas caí na TI, me apaixonei desde 2004, então estamos aí aprendendo muita coisa nesse longo caminho que a gente nunca para de aprender. Fique à vontade, Léo. Obrigado, Lúcia. Obrigado. Bom, antes de me apresentar, se vocês me permitem, gostaria de agradecer o convite, a confiança. E aí, ao final da apresentação, eu espero fazer jus a essa confiança e a expectativa. Então, como já foi mencionado aqui, meu nome é Leonardo. Eu me divido já há algum tempo aí, acho que nos últimos 17 anos, entre a docência, então sou professor na Unisinos, uma universidade privada no Rio Grande do Sul. Essa universidade, ela protagoniza o ensino de segurança cibernética no Brasil, é a primeira instituição a ter uma graduação em segurança cibernética, né? Então, isso é algo que lá em 2004 era uma novidade, né? Nós percorremos esse trajeto, essa graduação, portanto, continua na universidade, e até alguns meses atrás eu tinha ainda a oportunidade de coordenar essa graduação. Então, eu atuo na graduação, atuo na pós-graduação, sempre com os temas de segurança cibernética, e me divido aí também entre a empresa, né? A Service, da qual eu sou um dos sócios, e diretor de segurança cibernética. Então, apaixonado por educação e com foco em segurança, riscos e continuidade. Em linhas gerais, é isso. Andressa, já posso compartilhar e começar o nosso bate-papo? Fica à vontade. Tá, ok. Então, um instante, por gentileza. Pessoal, vocês, por favor, eu, só para reforçar aqui, fiquem à vontade para que nós possamos estabelecer aqui uma conversa mesmo, né? Então, vocês não interrompem, vocês fazem parte aí do bate-papo. Sobre o que nós vamos falar, né? A gente vai falar sobre um tema que me parece muito relevante para a sociedade brasileira, um tema que a sociedade brasileira esteve mais próxima em função da pandemia, né? Ou a pandemia nos aproximou desse tema, mas que me parece que a gente precisa amadurecer. A gente precisa amadurecer e muito a gestão da continuidade de negócios das nossas organizações. Então, por isso o título é GCN, ou gestão de continuidade de negócios, para além da TI. E por que, para além da TI, né? Por que essa ênfase? Porque normalmente, ou pelo menos na minha experiência aí nessas últimas duas décadas, tem se repetido que as empresas confundem muito a disciplina gestão de continuidade de negócio com continuidade de TI, quase como se fossem sinônimos, quase como se as organizações não fossem compostas, ou uma organização não fosse composta, não fizesse parte, outras, outros componentes para além da TI. Então, nessa experiência como consultor, né? E aí, nos últimos 10 anos à frente de uma empresa, quando um cliente me liga, Léo, precisamos falar de continuidade de negócio, eu diria para vocês que de cada 10 vezes que isso acontece, 10, ele quer continuidade do datacenter. Ele está pensando em contingência do datacenter. E eu não preciso ir muito longe para trazer esses exemplos para vocês. Essa semana isso aconteceu ainda. em um cliente de governo. E aí, com uma perspectiva que me incomoda ainda mais, né? Ou que eu acho que demonstra o quanto a gente precisa evoluir com a cultura de continuidade de negócio. A preocupação desse órgão de governo é com a auditoria do TCU. Ó, o TCU está me pedindo isso aqui. Então, ele não está pedindo continuidade de negócio. Ele está pedindo alta disponibilidade dos serviços que foram digitalizados pelo órgão. E isso é muito importante que a gente entenda. A gente entenda que gestão de continuidade de negócios é uma disciplina, né? Ou melhor, ela é multidisciplinar, é uma área multidisciplinar. Envolve, sim, especialistas em TI. Envolve especialistas em pessoas, em recursos humanos, em aspectos jurídicos, em aspectos psicológicos, apenas para citar alguns dos profissionais que deveriam estar envolvidos em uma estratégia de continuidade de negócio. Até porque todo negócio tem um risco envolvido, né? Todo tipo de negócio tem um risco envolvido, né? Seja ele na TI ou não, né? Tem vários tipos de riscos. Olha, não foi nem combinado, né, Lúcia? Mas está aqui, ó, parte 1. Riscos e lições aprendidas. Nós estamos sincronizados, né? E aí, até aproveitando a tua fala, né, Lúcia? Quando a gente fala de gestão de continuidade e riscos, a gente está gerenciando riscos. Só que a gente precisa entender que tipo de risco são esses. Quando a gente... Quando nós... É um profissional de TI que está à frente dessa iniciativa, é uma consequência natural que ele olhe para os riscos de cunho tecnológico. Agora, se nós tivermos um profissional da área jurídica, ele vai enxergar os riscos legais. Provavelmente riscos de cunho legal, né? Então a gente fala sobre a perspectiva, por exemplo, da ISO 31000, né? Que é uma ISO que nos traz a visão de gestão de riscos corporativos. Todos aqueles eventos que podem impactar na execução dos objetivos da organização. Então aqui eu já deixo uma primeira referência para aqueles que, porventura, não ouviram falar a ISO 31000 é uma ISO de gestão de riscos corporativos. E o risco cibernético é um desdobramento dos riscos corporativos, como existem outras categorias de risco, certamente. E quando a gente fala de riscos, eu gosto muito de citar esse relatório. Talvez alguns de vocês conheçam. Ele é um relatório publicado anualmente pelo Fórum Econômico Mundial, que tem esse título que está aí destacado, Global Risk Report. Esse relatório, ele destaca aquilo que na visão do Fórum Econômico Mundial, ou melhor, dos líderes que o Fórum Econômico Mundial entrevistou, que fizeram parte da pesquisa dessa instituição, aqueles riscos que vão impactar a sociedade de maneira global. Aqueles riscos que têm um alto potencial, por exemplo, de mudar a ordem mundial das coisas. Então, vocês observem que nós temos aqui os riscos categorizados por cores. Nós temos riscos econômicos, que são os riscos em azul, os riscos de natureza ambiental, que são os riscos em verde, e vocês observam que eles controlam o mapa, ou predominam no mapa ao longo dos anos. Eu estou destacando lá em cima, na primeira linha, 2021. Mas nós temos de 2012, temos uma série de 2012 a 2021. E predomina a cor verde, ou seja, os riscos de perda de biodiversidade, os riscos de desastres naturais, os riscos em função de eventos extremos, com a temperatura, mudanças extremas de temperatura. Toda essa questão de aquecimento global, que alguns insistem, os negacionistas aí insistem que não existe. Então, esses riscos, eles impactam na visão do Fórum Econômico Mundial a sociedade de maneira ímpar. Temos, claro, os riscos geopolíticos, e também temos os riscos, aqui em 2021, vocês observam na sexta e na sétima colocação, os riscos de cunho tecnológico. E esses riscos, nessa categoria de riscos tecnológicos, nós temos os riscos de cyberataque, riscos de fraude, de roubos de dados. E esses riscos, eles começam a aparecer com mais força, se nós formos observar aí, talvez de 2018 para cá. Ainda que tenha aparecido em 2012, 2014, mas é de 2018 para cá que sempre temos dois tipos de risco para essa categoria entre os principais riscos. Isso, claro, coincide com um período de intensa transformação digital, que é um buzzword que a gente já nem aguenta mais ouvir, mas que a COVID acelerou. Tem aquele desenho clássico, aquele meme na internet, que diz que o principal acelerador da transformação digital nas empresas não foi o CIO, mas foi a COVID. De fato, foi a COVID que impulsionou muito, primeiro, o trabalho remoto, o home office, e hoje o que a gente conhece como anywhere office, ou trabalhar de qualquer lugar, algo que hoje parece tão óbvio para algumas áreas, para algumas funções, e é claro que isso não é possível para todas, mas que muitas empresas teimavam em insistir. Ou insistiam, melhor dizer, em teimar, e não propiciar isso aos colaboradores. Então, a gente tem uma série de mudanças, e a tecnologia está no cerne dessas mudanças, o que leva aos riscos de interrupção tecnológica a se tornarem riscos estratégicos para as lideranças globais. Eu acho que esse relatório é um relatório importante quando a gente vai começar um trabalho de continuidade de negócio, como um alerta. Olha, quais desses riscos que a minha organização está suscetível? Essa é uma pergunta que me parece interessante, como um ponto de partida. E agora eu vou trazer aqui a parte de lições aprendidas. Eu vou percorrer alguns desastres, algumas crises, que certamente vocês ouviram falar, e vou trazer sobre a perspectiva das lições aprendidas. Então, aqui nós estamos no famigerado 11 de setembro de 2001. Por que tantas pessoas dizem que o mundo mudou a partir do 11 de setembro? É claro que se eu fizesse essa pergunta para cada um de vocês, cada um teria algo a contribuir, porque a gente tem profundas mudanças a partir do evento do 11 de setembro. Mas eu gostaria de destacar, antes de destacar as mudanças, eu gostaria de destacar essa ameaça. Qual ameaça aqui que ficou evidente para o mundo? O terrorismo. Será que essa ameaça faz sentido no contexto das empresas brasileiras? O que vocês acham? Será que essa é uma ameaça presente para nós? O terrorismo? Talvez não, e certamente não nas proporções do que aconteceu nessa ocasião. Agora, nós temos um conjunto de outras ameaças. Por exemplo, reactivismo. Eu insisto muito no reactivismo, sobretudo em período pré-eleitoral, e principalmente mediante uma polarização que se estende no país, uma polarização entre extrema-direita e extrema-esquerda. Vocês imaginem que vocês sejam aí os responsáveis por continuidade de negócio, continuidade de negócio na organização, ou para suportar a continuidade de negócio nas organizações, e a liderança máxima dessa instituição seja uma figura pública que fale abertamente do seu posicionamento político, seja ele de extrema-esquerda ou de extrema-direita. Isso é o mesmo que colocar um alvo nessa empresa. Eu falava isso para uma liderança do varejo no final do ano passado. Eu mencionava isso com eles. Eu digo, olha, eu acho que a organização fica muito exposta por conta do posicionamento do seu líder, que tem um posicionamento muito claro. E aí o pessoal minimizou, dizia, ah, não, vamos falar mais de handswear. Eu digo, óbvio, faz todo sentido nós falarmos de sequestro de informações, desde que a gente entenda que esse também pode ser um ato de reactivismo. Essa também pode ser uma das armas do reactivismo. Pois bem, gente, duas semanas depois, eis que essa grande rede de varejo sofre um sequestro de informações. Com evidências, não certezas, mas com evidências de que havia uma motivação política por trás. Então, eu acho que é oportuno comentar isso com vocês, de novo, visto toda a polarização que existe no país, e principalmente em um período de pré-eleição. Nós vamos ver isso muito. Então, o reactivismo como uma ameaça para as nossas organizações. Aqui era o terrorismo, que me parece que não é uma das principais ameaças que eu consideraria fazendo uma análise de risco para uma empresa brasileira. Mas voltando aos aprendizados do 11 de setembro. Existe um estudo, acho que é da Universidade da Georgia, que menciona que quase 2 bilhões de pessoas acompanharam quase que em tempo real essa tragédia ou esse desastre. As TVs do mundo inteiro, e pela internet, claro que a internet não era o que é hoje, as redes sociais não eram o que é hoje. Mas vocês, então, imaginem a pressão sobre essa liderança. Por quê? Porque hoje, uma tragédia, um desastre nessas proporções, hoje, com redes sociais, com celulares, com a agilidade que a gente tem de comunicação, ela exerceria uma pressão por resposta imediata muito maior do que naquela época. Só que hoje nós temos uma ameaça que eu não sei se era tão presente naquela ocasião, que é a desinformação. Eu costumo dizer que nós estamos na era da desinformação. O pessoal diz que a gente está na era da informação, diz, olha, acho que a gente já passou da era da informação e nós estamos na era da desinformação. Vocês imaginem uma tragédia, um desastre dessa proporção ocorrendo e diversas notícias falsas circulando e chegando até os tomadores de decisão. Isso dificulta e muito aquilo que a gente espera num momento como esse das lideranças das empresas ou dos países, que é uma tomada de decisão mais acertiva. Naquela ocasião, uma empresa chamada Verizon, uma empresa de tecnologia, ela tinha 300 milhões de linhas de voz que foram simplesmente desabilitadas mediante aquele incidente. 300 milhões de linhas de dados. 3,6 milhões de circuitos de dados desabilitados, inativados. 10 torres de transmissão que ficaram desativadas por conta, como uma consequência do ataque. Isso resultou em quê? Isso resultou em 14 mil empresas sem comunicação nos Estados Unidos. Isso resultou em mais de 20 mil clientes residenciais sem comunicação nos Estados Unidos. E por que eu estou dizendo isso? Alguém vai dizer, bom, será que ele vai falar de tudo que repercutiu? Óbvio que não. Seria muito enfadonho. Mas por que eu estou comentando isso com vocês? Porque o mundo das telecomunicações e as estratégias de distribuição de antenas mudou a partir do 11 de setembro. Existem resoluções, existem documentos pós-11 de setembro com lições aprendidas para a área de telecomunicações. O sistema de antenas, ou o sistema distribuído de antenas, ele foi revisitado, revigorado a partir desse evento. O design estrutural de prédios mudou nos Estados Unidos. E não só nos Estados Unidos. Em 2007, só em 2007, portanto, seis anos depois do incidente, foi publicado um documento trazendo orientações sobre design estrutural para edificações contra ameaças de ciberterrorismo. Eu acho que é Freedom Tower, o prédio que existe hoje no lugar das Torres Gêmeas. Esse prédio já foi construído sobre esse novo paradigma. Então, ele tem uma capa de concreto à prova de explosões. Então, vocês vejam as mudanças que são oriundas pós-11 de setembro. A área de telecomunicações mudou. A área de arquitetura e urbanismo mudou. E eu estou citando aqui apenas algumas dessas mudanças. A área de seguros foi fortemente impactada. A legislação de seguros muda, inclusive, depois. Se a memória não me falha, foram 40 bilhões de dólares pagos em indenizações. Isso tudo a gente tem que pensar quando a gente fala de continuidade de negócio. Aqui no Brasil, nos últimos quatro anos, tem se disseminado muito o seguro cibernético, por exemplo. E algumas empresas fazem uma corrida para o seguro cibernético e acabam contratando coisas que eles nem sabem que estão contratando. Eu digo isso para vocês porque, com muita frequência, eu tenho a oportunidade de analisar o que os clientes estão adquirindo como seguro cibernético. Eu digo, tu tem ciência que tu está comprando essa cobertura aqui e que tu não está contratando isso, isso, isso. Então, a indústria de seguros mudou. O mercado de ações sofreu um prejuízo de 14 trilhões de dólares naquela época, fruto do desastre. E esse mercado segue vulnerável a disrupções. Nós, há dois anos atrás, ou um ano atrás, eu acho, a memória me falha agora, uma grande empresa de alumínio, uma grande empresa norueguesa de alumínio, com presença em 34 países, ela foi vítima de um ataque de Henson. Um dia depois, o preço do alumínio havia mudado no mercado, havia sido impactado pela falta de distribuição, pela falta desse produto no mercado. Então, vocês observem que... Guarda esse capacete. Olha o que está escrito. É um tema interessante para crianças também. Eu vou chegar lá. É um tema interessante para crianças também. Mas, gente, assim, então, para resumir as lições aprendidas do 11 de setembro, mudou completamente o que a gente conhece como segurança aeroportuária. As tecnologias aeroportuárias, muitas tecnologias foram desenvolvidas e disseminadas após o 11 de setembro. Inclusive, se fala muito de low touch. Olha, aeroportos em que eu não preciso encostar em absolutamente nada. Em contrapartida, também são os aeroportos que têm uma tecnologia muito polêmica. A biometria, o reconhecimento facial, que tem todo um viés de privacidade, que eu nem vou entrar aqui. Em que, inclusive, é uma outra palestra. Mas que é um tema muito polêmico. Que é um tema muito polêmico. A medicina forense evoluiu consideravelmente após o 11 de setembro. Existem artigos interessantíssimos sobre como essa mudança aconteceu, como hoje é possível se detectar a presença de corpos, de se fazer a medicina forense muito mais rápido do que no 11 de setembro. Eu já mencionei aqui a questão de arquitetura, como mudou. Já mencionei, aliás, desculpa, não mencionei, a questão de treinamento de profissionais. Se a gente for pensar, treinamento de pessoal que faz segurança, treinamento dos próprios colaboradores, treinamento dos profissionais que pertencem às companhias aéreas, de equipe de bombeiros. Então, houveram uma série de mudanças que são fruto das lições aprendidas desse período. Quando a gente fala de treinamento e conscientização, um dos documentários que eu já assisti sobre o tema me marca muito um exemplo. Há uma hipótese de que muitas pessoas poderiam ter se salvo se elas tivessem uma questão de comportamento diferenciado. O que a matéria traz, o que o artigo traz? Algumas pessoas correram até a janela para ver o que estava acontecendo e, ao invés de executar o protocolo de emergência e de evacuarem o prédio, elas voltaram às suas mesas para buscarem os seus pertences. E esse tempo foi o tempo crucial, foi o tempo determinante. Então, vocês vejam o conjunto de lições que um desastre como esse pode nos trazer. O outro estudo de caso que eu separei aqui, que eu acho muito interessante, também é antigo, ele é de setembro de 82, é o caso do Tilenol. Nessa ocasião, acho que era 29 de setembro, uma garota, cujo nome eu não me recordo, ela reclama para a mãe de algumas dores e a mãe medica a ela com o Tilenol. Trinta minutos depois, às sete horas da manhã, a menina foi encontrada morta. E, a partir daí, se desencadeia uma série de eventos e, em três dias, sete pessoas na região morreram. As investigações apontaram para uma contaminação do Tilenol com cianeto. Cianeto é uma toxina letal, como todos nós sabemos, e, dependendo da dose, ela, em cinco, dez minutos, faz sentir os seus sintomas e pode levar à morte em até 30 minutos, como foi o caso que eu já narrei antes. Bom, as investigações mostraram que o medicamento havia sido contaminado com o tal do cianeto propositalmente. E aí, gente, acaba acontecendo uma série de eventos muito interessantes do ponto de vista de continuidade de negócio. Primeiro, uma subsidiária da Johnson & Johnson, que é a proprietária ou a responsável pela produção e distribuição do Tilenol, ela... O que ela faz? Ela faz um comunicado em massa nos Estados Unidos recomendando que as pessoas não comprem mais o Tilenol. E por quê? Porque está sendo conduzido uma investigação para identificar o que exatamente estava acontecendo. Fora isso, fora um plano de comunicação ágil, eficiente, foram retirados do mercado 31 milhões de frascos de Tilenol. Vocês podem imaginar o que é essa logística? Isso é gestão de crise. Isso é uma prática muito importante de continuidade de negócio. Então, a empresa agiu rapidamente, tanto no seu plano de comunicação, quanto nas ações específicas. Olha, nós vamos retirar 31 milhões de cápsulas, de cápsulas não, desculpa, de frascos do mercado. Não comprem mais o produto. E investi em mídia, em diferentes horários para que essa informação chegasse à população. E na própria investigação. esse investimento, ele foi na casa de 100 milhões de dólares. Ao longo de um ano desse incidente, foi investido entre comunicação, investigação e gestão da crise, e vocês já vão entender que teve um componente muito interessante de desenvolvimento de produto, praticamente 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Então, a empresa teve uma gestão de crise muito eficiente, muito eficaz. bom, antes desse ocorrido, o Tilenol tinha 35% do mercado. 35% do mercado. Seis semanas após, menos de 8% do mercado. Então, vocês imaginem, do ponto de vista de negócio, a empresa, o produto estava sumindo do mercado. Temos aqui uma crise. Bom, como se isso não fosse suficiente, começa a acontecer o que os americanos chamam de copcats, que são uma série de crimes dentro de uma crise. Então, aparece alguém dizendo, olha, eu sou o responsável, eu fiz a contaminação e vão morrer mais pessoas se vocês não me pagarem um milhão de dólares. As investigações mostraram que esse era simplesmente um oportunista, que ele não era, de fato, o responsável pelas mortes ou ainda pela contaminação do produto. E foram vários, eu estou mencionando só um aqui pela questão do tempo, mas foram vários desses eventos que os americanos chamam de copcats, o crime dentro do crime ou crimes oriundos de outros crimes. Pois bem, o que aconteceu aqui foi que, fruto das investigações e de P&D, a Johnson & Johnson desenvolve essa capsulazinha que a gente está vendo, que a gente conhece tão bem hoje, essa embalagem de alumínio. Porque, como que essa contaminação acontecia? Como a embalagem era uma embalagem gelatinosa, a pessoa foi com uma seringa e conseguiu fazer a contaminação. Pegou os medicamentos, levou para casa, fez a injeção, a contaminação e depois distribuiu novamente. Então, a área de produtos, vejam que aqui se envolveu legal, marketing, P&D, várias áreas da empresa e se concebeu um novo produto que o FDA veio adotar como padrão. Então, vejam, gente, que dentro da crise se encontrou uma oportunidade e um ano depois a Tilenol tinha uma participação de mercado maior do que antes da crise e havia ditado regras para um mercado inteiro. Eu acho que são lições muito claras de o quanto que a gente pode aprender com a crise, quanto a gente pode sair melhor de uma crise, o quanto a gestão de crise é importante, ter um plano de comunicação de crise eficiente com a devida análise de risco. não é envolver apenas o especialista de produto, mas envolver uma consultoria jurídica, envolver uma consultoria de marketing, ter um bom plano de comunicação, isso tudo faz parte desse processo. Isso prova também, Léo, que a vulnerabilidade existe mesmo que o produto ou serviço oferecido seja diferenciado, mesmo que a marca seja forte, mesmo que o planejamento seja exemplar, ainda assim pode haver uma vulnerabilidade, por isso que essa gestão encontrar a oportunidade no meio da crise é importantíssimo também. É importantíssimo e requer um olhar... Eles não iam conseguir se recolocar, porque perderam totalmente o crédito na época, o crédito no mercado. Exato. As pessoas ficaram com medo de comprar. E numa sociedade, e aí eu vou me arriscar aqui com esse público muito tão capacitado na área, mas com uma sociedade litigiosa, com uma sociedade norte-americana, a gente pode imaginar o prejuízo financeiro que poderia ter. Então, é um dos bons exemplos de gestão de crise. De novo, é um estudo de caso antigo, eu estou contando algo para vocês que aconteceu no final de 1982, mas é muito emblemático do ponto de vista de gestão de crise. Muito emblemático. Um outro estudo de caso que é igualmente emblemático são os estudos de caso que vêm de interrupções da cadeia de suprimentos. Quando a gente fala de cadeia de suprimentos em um mundo globalizado, interconectado como o que nós temos, os riscos são óbvios. Os riscos são quase óbvios. Vocês vejam que eu intitulei esse slide cadeia de suprimentos e riscos e coloco entre parênteses os riscos cibernéticos. Por quê? Porque hoje, se alguém, se algum grupo, seja ele político, seja um grupo criminoso, quiser parar uma empresa, uma das opções é parar sua cadeia de suprimentos a partir de um ataque cibernético. Porque como nós temos a cadeia de suprimentos cada vez mais interconectada e a adoção dentro da cadeia de suprimentos de tecnologias é muito grande, não só para interconexão de sistemas, eu acho que isso até é algo já superado, mas a gente vê muito a questão de drones para fazer controle de estoque, para fazer o próprio processo de logística, de distribuição, nós temos, obviamente, o risco cibernético muito presente. Eu escolhi essa imagem porque eu imagino que vocês talvez lembrem do que aconteceu no porto de Fortaleza. Houve um ataque cibernético, houve um ataque de Hanson, se eu não me engano esse é um ataque do finalzinho do ano passado, eu realmente não me recordo da data aqui, e parou parte das operações desse porto por mais de uma semana. Vocês imaginam, e talvez alguns de vocês aqui saibam muito melhor do que eu, qual é o impacto financeiro disso? Quantas exportações pararam, quanta matéria-prima talvez até tenha se perdido, não sei, mas qual é o impacto para a economia local de um porto ficar parado durante mais de uma semana? E eu insisto, hoje talvez uma das formas mais letais de se impactar uma organização seja um ataque cibernético a partir da sua cadeia de suprimentos, porque essa cadeia está muito conectada, e nós temos vários exemplos disso, de ataques, de sequestro de informação dentro da cadeia de suprimentos. Então, isso, gente, me faz ter um olhar, toda vez que vem um cliente, eu quero olhar para a cadeia de suprimento deles. Eu pergunto para ele sobre os seus principais fornecedores. Quando a gente vai fazer análise de risco, eu quero saber se ele tem uma dependência. Olha, eu dependo única e exclusivamente desse fornecedor para essa matéria-prima. Eu quero ver se ele tem gargalos na linha de produção. Eu quero ver se ele tem estoque de segurança. Eu quero compreender se a logística, se a distribuição, se o escoamento da produção dele tem rotas alternativas. E eu tanto quero saber e quero conhecer essa área que essa foi uma opção na hora de buscar o doutorado. A minha opção foi pela engenharia de produção para poder me aproximar desse mercado e entender esse mercado. A indústria 4.0, e a gente fala muito do supply chain 4.0, ela tem muito desses riscos que eu estou citando aqui para vocês. Pessoal, antes de eu entrar para um exemplo, um último estudo de caso aqui, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Andressa, tem alguma pergunta no chat que você gostaria de compartilhar? Tem um comentário aqui do colega Edmir, José Edmir, que ele fala naquela fala que você estava inicialmente lá do primeiro case, falando que ele comunga muito da ideia citada, das questões financeiras, daquela análise de risco, e eu tenho um sentimento em relação a essa situação como um todo, de gestão de continuidade, porque assim, no dia a dia, a gente percebe que o cliente, a grande maioria, não está preparado para gerir o negócio dele se ele tiver um abalo, como você deu aí o exemplo da cadeia de suprimento, ou ele não tem um backup, vamos dizer que o cara, o negócio dele é automação, o cara, ele não tem como trazer o negócio dele operante se ele tiver um ataque ransom, por exemplo, então, ele não vê a empresa lá na frente, ele vê a empresa hoje, então, o que a gente percebe é um movimento muito forte das pessoas pensando de forma mais imediatista, então, eu penso hoje, mas eu não prevejo nada ali para frente, ou eu não tenho nenhum remédio se eu tiver algum problema desse tipo, e aí, o José está falando, e o quanto as pessoas confundem continuidade com contingência, muito bom, muito bom, a contingência, aquele plano B, ele tem muito essa confusão, e essa questão que tu menciona, das nossas empresas não terem esse olhar, ele é um aspecto cultural, na minha opinião, se a gente pega a sociedade japonesa, que é uma sociedade que tem um histórico de guerra, que tem a Coreia do Sul, um país que passou fome, que não tinha, até meados dos anos 70, não tinha alimento para a sua população, ela se torna uma referência mundial, por exemplo, em educação e tecnologia, são os aspectos culturais que fortalecem esses países, o Japão, ele vive com desastres naturais, então, é uma consequência à resiliência que se cria nessa sociedade, uma criança japonesa na escola, com seis anos de idade, ela sabe utilizar EPIs para caso de um terremoto, eu diria que talvez um adulto aqui no Brasil não saiba, né, então, nós temos esse aspecto que ele é um aspecto cultural, então, nós não temos uma cultura de continuidade de negócio em boa parte da América Latina, pelo menos dos países que eu já tive a oportunidade de percorrer, Costa Rica, Uruguai, o Peru, o Panamá, mesmo nesses países, e aí quando a gente fala de Panamá, a gente fala de América Central, isso poderia mudar um pouquinho, né, por toda a questão cultural, etc, mas não é exatamente isso que a gente vê também, então, talvez seja um problema cultural na América Latina, que guardadas as devidas proporções, eu vejo muito semelhante quando a gente fala especificamente de segurança cibernética, são países que também têm essa questão de, não são proativos, né, nós não temos uma sociedade proativa para esses riscos. Seguindo aqui, se vocês me permitem, e de novo, fiquem muito à vontade para interromper, para participar, eu gostaria de mencionar um último estudo de caso, esse do início dos anos 2000, ou melhor, final do ano 2000, que envolveu a Nokia e a Ericsson, esse é muito conhecido, esse, realmente estou falando quase mais do mesmo aqui, mas eu acho que tem uma lição muito interessante quando a gente fala de cadeia de suprimento. O que acontece aqui é que no dia 17 do 11 de 2000, um raio atinge a planta da Philips em Albuquerque, Novo México, e gera um incêndio. Um incêndio que a princípio não era de grandes proporções, os bombeiros rapidamente chegaram, extinguiram o evento, mas as consequências foram devastadoras. Só 10 minutos, aparentemente, tudo bem, a planta 22 da Philips tinha sido atingida, só que quando a gente fala de uma planta de produção de chip, nós estamos falando de um dos lugares mais limpos do mundo, as tais salas limpas de produção de chips. E a poeira provocada e trazida pelos bombeiros, elas foram contaminando, e elas foram, tubulação e ar-condicionado adentro, elas foram contaminando essas salas limpas. E aí, gente, é que a história começa. A Philips teve que comunicar para mais de 30 clientes que, em função desse evento, ela teria que parar a sua produção de chips por um período indeterminado, a princípio de semanas, que depois se concretizou em mês. 30 clientes. Entre esses 30 clientes, tinha de um lado a finlandesa Nokia, ou Nokia, e do outro a sueca Ericsson. Dois concorrentes ferrenhos no mercado de celulares em um dos anos em que mais se vendeu celular no mundo. O primeiro, todo ano se vende muito celular, mas 2000 talvez tenha sido o primeiro boom de venda de aparelhos celulares no mundo. Pois bem, o que acontece a partir daí? Existem dois comportamentos muito diferentes e o depoimento de um colaborador da Philips é muito interessante. Ele disse assim, os suecos, com a sua complacência e com a sua educação, não fizeram pressão sobre a Philips. e acreditaram no que estava sendo dito. Olha, é uma questão de dias, é uma questão de semana, nós vamos voltar à operação e vamos entregar os chips para vocês. E ficaram aguardando. É claro que eu não estou entrando nos detalhes aqui, até por uma questão de tempo. Mas eles tiveram uma posição passiva. E eles tinham a produção de chips quase que, se não exclusivamente, com a Philips. já a Nokia teve uma outra posição. Bom, são quatro milhões de aparelhos que seriam, que não seriam produzidos ou que teria algum atraso. O que eles fizeram? Dos cinco componentes que eu adquiro com a Philips, três deles eu consigo comprar no Japão ou nos Estados Unidos. Então, rapidamente desenvolveram novos fornecedores. Dois, eu dependo ou exclusivamente da Philips. Chama, os executivos da Philips aqui. Queremos prioridade máxima para esses dois componentes. Redistribui a produção desses dois componentes para outra planta. E o que acontece a partir daí? Aí fica fácil de deduzir. Enquanto a Ericsson perde mercado e no final do ano, um ano depois acaba fazendo uma fusão, a Nokia passa de 20% do mercado para 30% do mercado. Então, é mais um exemplo de como a crise pode sim gerar oportunidades. Agora, alguém vai dizer, bom, Léo, por que você está recorrendo a cases tão antigos e de outros países? Nós não temos as nossas próprias mazelas? Temos. a primeira que eu destaco aqui para vocês é a tragédia da Boate Kiss. A tragédia da Boate Kiss, quando eu estava fazendo essa apresentação para vocês, me ocorreu de trazer, de compartilhar aqui, porque nesse momento, primeiro porque foi algo de comoção nacional na ocasião, há quase 10 anos atrás. E nesse momento aqui no Rio Grande do Sul volta a ser uma pauta, porque faz alguns dias que começou o julgamento. E isso toma conta dos noticiários aqui no Sul. Então, esse é um caso emblemático de um desastre. Não tem como reverter o que aconteceu. O resultado, seja ele de negligência, seja ele de imperícia, seja do que for, não há como reverter. E é para nós que trabalhamos com continuidade de negócio, e aí, claro, a gente tentando esquecer toda a dor aqui, fazendo uma análise técnica, existe um conjunto de possíveis erros, e para isso que há um julgamento, e por isso que eu tomo cuidado aqui de dizer possíveis erros, mas parece que faltou um monte de coisas. Faltou treinamento para os colaboradores da boate para fazer uma evacuação coordenada, para evitar aquilo que foi responsável por, possivelmente, responsável por muitas mortes, o efeito manada. Como não havia uma sinalização eficiente, e só havia uma saída de emergência, e saída de emergência que, segundo relatos, haviam barreiras para que as pessoas não saíssem sem pagar, e se fala, e eu não sei se isso vai ficar aprovado ou não, de que, inclusive, no primeiro momento, os seguranças evitaram, proibiram que as pessoas saíssem, fecharam as portas, houve aquilo que a gente chama numa crise dessas de efeito manada, ou seja, uma parte significativa das pessoas seguindo alguém que não sabe o que exatamente está fazendo, e esse alguém correu para o banheiro, e isso foi uma sentença de morte, muitos corpos ficaram concentrados nos banheiros por falta de sinalização, por falta de um protocolo de emergência, os chuveiros, que tem a expressão em inglês, o nome técnico é sprinkler, segundo os peritos, não existia, o que é realmente algo que tem que ser provado, como que uma boate, um lugar que vai receber um contingente tão grande de pessoas não tem um sistema de sensores e de combate a incêndio, uma questão interessante, ou interessante, tecnicamente, analisando, é de superlotação, e que a gente pode traçar um paralelo com os nossos sistemas, quando a gente fala de gestão de capacidade, será que tinha capacidade para ter tantas pessoas lá dentro? Então, fazendo um olhar de novo técnico aqui, parece que faltaram muitos controles ou foram ineficientes e ineficazes. E esse é um olhar importante quando a gente faz planos de continuidade de negócio. Quais são os controles para evitar um desastre, para evitar um incidente? Quão eficientes e eficazes eles são? Então, essas tragédias nos trazem muitas lições de continuidade de negócio. Crise econômica. o Covid gerou uma crise econômica, tem a questão da fome do Brasil novamente, tem a questão de empresas que fecharam, claro, tem a questão de empresas também que cresceram, muitas empresas de tecnologia cresceram nesse período, mas essa é uma questão que demanda um olhar de continuidade de negócio. A crise econômica que nós estamos passando e que talvez possa ser agravada, elevação de dólar, isso muda a estratégia da organização? Será que a gente precisa ter alguma questão de contingência para esse período? A própria pandemia, e aqui eu não falo só do Covid, nós já tínhamos experimentado agripear em doses, em uma proporção muito diferente, mas as nossas empresas já haviam passado por isso. Naquela ocasião tive a oportunidade de escrever, de trabalhar com planos de continuidade de negócio para algumas empresas. claro, aquele aprendizado foi importante, mas nada comparado com o que a gente viveu agora com a gripe A. A gente escuta muita coisa e eu acabei de falar que a gente está na era da desinformação, mas uma coisa que me preocupa muito, um alerta que eu ainda não sei se ele está validado cientificamente ou não, e aqui talvez eu esteja fazendo, cometendo o risco de estar gerando uma, propagando uma notícia falsa, mas um dos alertas que eu já ouvi de alguns cientistas é de que a gente vai ter um período de pandemias pela frente, de novas pandemias. Na metade do ano passado, haviam cientistas que alertavam que a pandemia continuaria por 2021 e que seus efeitos se fariam sentir em 2022. Será que nós aprendemos o suficiente com o COVID e as nossas empresas estão mais resilientes, a nossa sociedade está mais resiliente a uma ameaça a uma ameaça de pandemia? As greves, aqui é um registro da greve de caminhoneiros, quais foram as consequências daquela greve de 2018? A gente falou antes, toda uma cadeia de suprimentos, a sociedade toda sendo impactada, nós aprendemos o que com aquilo? As nossas organizações hoje, se tivesse um evento como aquele, nós estamos mais resilientes? Será que a alta administração das organizações estão investindo mais em continuidade de negócio depois daquilo? Samarco, Brumadinho, o que essas empresas, as empresas responsáveis por esses desastres aprenderam? O quanto melhoraram seus planos de continuidade? O quanto o governo, as prefeituras aprenderam sobre isso? Então, nós temos aí as nossas próprias mazelas, que trazem, a princípio, muita dor e eu fico com esse questionamento do quanto a gente aprendeu de fato com tudo isso. A figura 6, mega vazamento de dados, sobretudo no primeiro semestre do ano, nós vimos aqui no Brasil mega vazamento de dados, muito se esperava e alguns se frustraram com a ação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque esperavam uma ação talvez mais dura, mais incisiva, alguns acham que a autoridade perdeu uma oportunidade de mostrar força mediante esses mega vazamentos, agora a questão é vazamento de dados e continuidade de negócio, isso tem relação? Será que tem relação? Será que as multas são o suficiente para gerar uma interrupção nas operações das organizações? Tem uma sanção, tem uma penalidade prevista na LGPD que para mim parece talvez até mais impactante que a multa, que é aquela que fala sobre a empresa não poder utilizar o seu banco de dados, em determinadas situações não poder utilizar os seus dados por um período determinado, até que a autoridade conduza a investigação ou coisa similar? Bom, isso é o mesmo de que parar o negócio, se é que o meu entendimento sobre essa cláusula da lei está correto, é o mesmo que parar o negócio. Nós temos uma crise hídrica no país, nós temos uma crise energética ou se avizinhando ou como possibilidade uma consequência da crise hídrica e nós temos e o noticiário de hoje ao meio-dia pelo menos eu já conseguia, já vi várias informações sobre as enchentes, sobre o período de chuvas no Brasil, o sudeste deve sofrer muito com isso, começando agora e indo janeiro adentro, todo ano acontece dessa maneira. E o que a nossa sociedade aprende com esses desastres todos? O quão resiliente nós nos tornamos a partir desses desastres todos? É por isso que eu deixo o quadro em branco. Quais são as lições aprendidas? Porque não aprende... Mesmo diante de tantos casos a gente não aprende. Não aprende. Como um todo, digo Brasil, enfim, empresas. Diferente do Japão, quando teve lá a explosão do negócio nuclear. E eles se refizeram muito, muito rapidamente e voltaram a ser potência e aqui se acontece um evento daquele destrói o país. O Japão é uma coisa absurda, né? É outro... Se a gente volta de anular com o que a gente viu lá, eu acho que a gente entra em depressão quando a gente... É um choque porque, assim, tudo funciona muito bem, tudo é muito pontual e, assim, é tudo muito rápido, né? Então, é uma coisa de louco. Quando tu olha ali, tu tem uma rodovia aqui, acima nós temos a linha de trem, nós temos de metrô, ou seja, tá tudo ali em cima, se acontecer alguma coisa aqui embaixo, já tá tudo planejado e arquitetado pra lá em cima não parar, então, não dá nem pra comparar, é uma coisa absurda de se ver. Mas isso, eles aprendem desde o pré, né? Na verdade, eles entram na escola e, acho que, não sei se é nos dois primeiros anos ou nos três, eles aprendem só regras de convivência, eles não têm nada relacionado à educação no sentido de matéria, enfim, é só convivência, então, eles aprendem a cuidar do outro, a cuidar de si, essa questão de fugir de lá, como tem muito terremoto, então, eles aprendem, né, o que primeiro tem que fazer se começar um terremoto, então, todas essas questões que já envolvem aí, né, desde a, de, de, de muito jovens, já, a, 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 risco, né, não é verdade. Vocês sabem que, que, desculpa, desculpa, Lu, se te interrompi. Não, não, já tinha. Vocês sabem que eu comento, eu comentava com os meus alunos na aula presencial, né, eu dou uma disciplina de 60 horas sobre gestão de continuidade de negócios aqui no ensino, ou lá no ensino, e eu comentava com eles, bom, gente, se agora tocar o alarme de incêndio, né, eu espero, mas não acredito, mas eu esperaria muito que nós dessemos preferência às mulheres da sala, né, para evacuar o prédio e depois os mais fortes, os homens, etc. Mas eu não acredito nisso, porque nós vamos ser tomados pelo pânico e vai ser a lei do mais forte que vai imperar, né, então, isso é uma questão de treinamento. Gente, eu posso relatar para vocês, eu participei de um, de um treino, de uma simulação em uma biblioteca, a biblioteca tinha cinco andares, uma biblioteca bem grande, linda, e as pessoas, quando foram chegando na biblioteca dessa universidade pela manhã, elas iam sendo comunicadas por agentes com coletes devidamente identificados que haveria, próximo do horário do meio-dia, haveria uma simulação para evacuar o prédio, então, tocaria um alarme e quando esse alarme tocasse, as pessoas poderiam tranquilamente seguir pelas escadas, mas não pelos elevadores. Bom, isso estava sendo comunicado para todas as pessoas quando elas estavam chegando às sete e meia, oito horas da manhã na biblioteca. Durante o meio da manhã, os agentes passaram relembrando isso para as pessoas e quando tocou a sirene de incêndio, o alarme de incêndio, as pessoas deveriam, e elas receberam essa orientação, elas deveriam sair tranquilamente pelos corredores, procurar as escadas e se concentrarem no ponto de encontro. Ponto de encontro esse que tinha uns 10, 15 agentes com bandeiras vermelhas atribulando as bandeirinhas. O que aconteceu, gente? Muitas pessoas, e eu não recordo o percentual agora, mas isso foi filmado, inclusive, muitas pessoas foram para o elevador, queriam ir para os elevadores. Não, olha, esse é um alarme de incêndio, tu não pode ir para o elevador quando tem um alarme de incêndio, tem que ir pelas escadas, é o mais seguro. Ah, legal, uma pessoa já tinha sido informada para essas pessoas, as pessoas tinham, haviam recebido um papelzinho, um doc com isso, né? Outra, algumas pessoas precisaram de atendimento médico. Era uma simulação, as pessoas sabiam que não precisavam sair correndo. Mesmo assim, algumas pessoas precisaram de atendimento médico porque pressão arterial ou subiu ou desceu. então vocês imaginem mediante uma ameaça real o quanto o treinamento, a orientação é necessária para que tu não tenhas, por exemplo, o que aconteceu muito no caso da Botquiz, de pessoas que morreram não pelo incêndio exatamente, mas desculpa, me falta a palavra, pisoteadas. Pisoteadas. morreram esmagadas embaixo de um monte de outras pessoas. Exato. Bom, gente, eu já estou extrapolando um pouco do tempo, vou seguir rapidamente para o fim aqui. Eu acho que fica, acho que a primeira mensagem fica clara e eu acho que a principal mensagem que eu me proponho aqui é como continuidade de negócio é muito mais do que ter. Como nós precisamos pensar nas pessoas, como nós precisamos pensar em matéria-prima, em insumos, em ambientes e as pessoas como centro da continuidade de negócio. Mas existem alguns institutos de continuidade de negócio pelo mundo, os dois principais, um é o BCI e o outro é o DRI, ou BCI e DRI. Eu optei pelo DRI anos atrás, então as minhas certificações profissionais de continuidade de negócio são por esse instituto. então eu dissemino as práticas desse instituto. Esses principais institutos eles acabam tendo práticas muito semelhantes. Então eu vou rapidamente compartilhar aqui com vocês as dez práticas de continuidade de negócio disseminadas aí pelo DRI. A primeira delas, gestão e iniciação de um programa de continuidade de negócio. Quem é gerente de projeto sabe do que eu estou comentando aqui. A gente está falando de gestão e iniciação de um programa, de um grande projeto que precisa apoio da autoadministração. Quem vai ser o patrocinador porque precisa de investimento, precisa de patrocínio. Quem são os stakeholders, desculpa, as partes interessadas. Bom, vamos lá. Clientes são partes interessadas? São partes interessadas. Porque uma interrupção no meu produto ou serviço impacta os meus clientes. os meus fornecedores são partes interessadas? Com certeza, são partes interessadas. Desculpa, agências reguladoras são partes interessadas? São partes interessadas. Algumas agências reguladoras regulam sobre disponibilidade de sistema, sobre continuidade de negócio, continuidade de operações. No mercado financeiro, isso é muito claro. talvez seja um dos mercados que deixe isso mais claro. O SPB é um bom exemplo disso, o sistema de pagamento brasileiro. Uma segunda disciplina, uma segunda prática muito importante é a análise de riscos. A organização implementar uma análise de riscos no intuito de identificar aqueles eventos que podem comprometer, que podem interromper a operação. uma análise de impacto de negócios ou uma análise de impacto no negócio também muito conhecido pela sigla em inglês BIA, que vai mostrar o impacto que uma determinada ameaça pode ter na organização ao longo do tempo. Em 24 horas, qual é o impacto legal? Qual é o impacto financeiro? Qual é o impacto operacional? Em 48 horas, qual é o impacto operacional? Qual é o impacto legal? Qual é o impacto em imagem? Em que momento, num gráfico, em que momento que esse impacto é irreversível e aí eu tenho um cenário de desastre para a organização? Então, a interdependência entre processos e fornecedores, os tempos de resposta à análise de impacto de negócios traz tudo isso para nós, os indicadores de continuidade. Estratégias de continuidade. O que eu vou fazer mediante esses cenários? Olha, uma estratégia é desenvolver fornecedores locais. Acho que isso ficou claro no estudo de caso, principalmente que envolveu a Nokia e a Ericsson ali. A importância de ter um plano B, seja para os meus fornecedores, seja para a minha planta, seja para uma área de operação. Eu tive a oportunidade de revisar um plano de continuidade de negócio para uma empresa de São Paulo, aliás, a empresa do Rio de Janeiro e ela tem parte da sua estratégia de contingência em São Paulo. E eles, então, se acontecer do prédio ficar indisponível, eles, por um período que eles determinam lá, eles vão mover os executivos por rotas alternativas para a Avenida Paulista, para um prédio que eles têm na Avenida Paulista. e se isso acontecer, esses executivos têm que conseguir entrar no prédio sem violar as políticas de segurança, por exemplo. Então, eles têm que ter acesso na catraca, eles têm que conseguir chegar na estação de trabalho, a biometria deles tem que estar cadastrada na porta do escritório, eles têm que ir na frente da estação de trabalho, conseguir se conectar, ter os mesmos acessos que eles têm no Rio de Janeiro. Então, isso é continuidade. Esse é um aspecto bem técnico, mas que eu acho muito importante de destacar. Quando nós estamos mediante um incidente ou mediante uma crise, é muito fácil se violar as políticas de segurança da organização e isso abre portas para uma série de incidentes dentro da crise. Então, nós temos que tomar muito cuidado, claro, com a devida proximônia, com a devida flexibilidade, mas tomar muito cuidado para que, um incidente que está impactando na continuidade de uma operação não seja a desculpa perfeita para vários outros incidentes, como, por exemplo, a violação das políticas de segurança. Desenvolvimento de um plano de resposta a incidente. Pessoal, eu acho muito importante a gente entender que é preciso escrever, é preciso formalizar, é preciso planejar o plano de resposta a incidente. Me perdoem a redundância, planejar o plano, mas é isso mesmo, a gente precisa estruturar, alinhar o plano de resposta a incidente. Eu gosto muito de fazer o teste de mesa com os clientes. Olha, nós temos os planos, cada um sabe o que vai fazer. Testar e treinar, né? Isso, isso, Lúcia, que é o outro bullet ali, né? Exercício, avaliação e revisão do plano de continuidade. Mas, especificamente sobre o incidente. Fazer o teste de mesa. Olha, vamos simular um incidente de sequestro de informação? Então, tá. Nós temos aqui na mesa, hoje, com a facilidade, né, das conferências, o pessoal do escritório de São Paulo, o pessoal do escritório do Rio de Janeiro, o pessoal do escritório do Rio Grande do Sul, as partes envolvidas na resposta incidente, oito horas, olha aqui, que hora é agora? Deixa eu ver aqui. Vinte horas e dez minutos. Declaramos o incidente, fomos notificados de um sequestro de informações na nossa empresa. O que que se faz agora? E a gente começa a ver se as pessoas sabem atuar de maneira coordenada. Então, o teste de mesa, ele é muito importante para o plano de resposta incidente. Mas as organizações não investem nisso, ou a grande maioria das organizações não investem nisso. O pessoal brinca até comigo, né, assim, ele diz, Léo, isso é uma previsão ou é só sorte? Eu digo, são lições apreendidas. Eu comentei com vocês com um cliente de varejo de Santa Catarina que eu havia comentado duas semanas antes e um evento acabou se concretizando, né? Teve um cliente no Sul, há um mês atrás, um cliente de segmento financeiro, que eu disse a ele, é muito importante nós fazermos um teste de simulação de Hansel. Eu acho que a gente vai identificar várias falhas. Aí o Siso me disse, Léo, perfeito, acho uma baita ideia, vamos marcar uma data. E eu insisti com ele. É urgente. Infelizmente, não deu tempo. Exatamente sete dias depois, a instituição foi vítima de um ataque de Hansel. Então, a gente precisa priorizar esses temas. Outra prática importante que o DRI prevê, né? Desenvolvimento e implementação dos planos, dos planos de continuidade. Plano de comunicação de crise, quem comunicar, o que comunica, quando comunica. Essa história de ter um porta-voz nas empresas, né? Isso é outra apresentação que eu acho que é bem interessante, gente. E talvez as pessoas mais indicadas sejam pessoas da área de marketing, né? Mas analisar o quanto as empresas falham na hora da comunicação, por não ter um porta-voz treinado ou porque algumas pessoas fazem pronunciamentos sem entender que existe uma estratégia para pronunciamento, que existe um plano de comunicação de crise, que a gente não deve especular durante uma comunicação, né? Que existe um protocolo e que falar com a imprensa é algo para quem é treinado para isso, né? E que parte da estratégia de comunicação pode ser reunir a imprensa numa sala de hotel e dar os devidos esclarecimentos, mas também usar as redes sociais de maneira adequada. Então, isso tudo envolve a implementação de planos. Nós já falamos aqui de treinamento e conscientização. Eu só gostaria de destacar a diferença entre essas duas coisas. Uma coisa é treinar pessoas, outra coisa é conscientizar pessoas. o treinamento, ele tem um período de tempo mais curto, normalmente a gente busca desenvolver habilidades, habilidades de cunho técnico. E conscientização é um trabalho mais árduo. Quem, entre as pessoas que estão aqui hoje conosco, compartilhando esse momento, aqueles que são pais sabem muito bem o desgaste e o investimento que é na conscientização. Quantas vezes a gente diz para o filho, para a filha, bom dia, dá bom dia, agradece, por favor. Eu acho que eu fiquei uns cinco anos ensinando isso até que eu comecei a ver os guris assimilando esse comportamento. Então, a conscientização é um trabalho contínuo. Ele é um trabalho que demanda investimento, diferentes estratégias, treinar é uma coisa, conscientizar é outra. As empresas brasileiras me parecem que confundem bastante as duas coisas. Nós já falamos da importância de exercitar, avaliar e revisar planos de continuidade. Já falei aqui da comunicação de crise e, por fim, eu gostaria de destacar esse último bullet, essa última prática que é a coordenação com agências externas. Entrevistas com essas agências, isso pode envolver corpo de bombeiros, isso pode envolver órgãos reguladores, isso pode envolver autoridades. Essas entrevistas, essas interações, no momento que nós estamos desenvolvendo os planos, podem ajudar e muito a qualificar e acelerar o desenvolvimento desses planos. E, durante uma crise, acionar essas agências com a devida diligência é muito importante. É muito importante. inclusive para minimizar os impactos do incidente ou talvez da crise. E eu finalizo a apresentação, essa apresentação, com essa citação, que é uma citação, um alerta do Fórum Econômico Mundial. Em uma tradução livre, é a segurança cibernética não é mais suficiente. As empresas precisam de resiliência cibernética. Bom, por que eu trago essa citação? Primeiro, porque o tema resiliência cibernética, Lúcia e Andrés, pode render uma outra palestra, porque eu já estou vendendo a outra palestra aqui. Por favor. Queremos, queremos. Mas, principalmente, gente, porque continuidade de negócio é uma disciplina ou é o cerne da resiliência cibernética. Então, nós queremos que as empresas, nós sabemos que as empresas, por mais que nós sejamos diligentes, as nossas empresas vão sofrer algumas ameaças, alguns riscos vão se concretizar. A gente precisa absorver esse impacto. A gente não pode quebrar, pensando no conceito de resiliência lá da física ou da engenharia de materiais. O material, ele tem que ser, ele tem que ter durabilidade, ele tem que ter dureza, tecnicamente falando, mas ele também tem que conseguir absorver o impacto, ele deforma para não quebrar. E depois ele volta à sua forma natural, original. Isso, normalmente, é a resiliência de materiais. É da mesma forma o que a gente precisa fazer com as nossas organizações. Nós precisamos ter essa capacidade de absorver impacto e de voltar, e voltar o mais rápido possível. Com essa mensagem, é uma mensagem do Fórum Econômico Mundial, um alerta do Fórum Econômico Mundial, que eu finalizo essa apresentação com a esperança de que tenha feito, de que esteja à altura da expectativa de vocês. E me coloque à disposição para a gente seguir conversando aí, caso vocês tenham dúvidas. Perfeito, de forma brilhante, por sinal. Eu vou falar para ti aí alguns comentários aqui do chat, nós temos algumas perguntas, tá? Feito isso, daí, eventualmente, alguém que queira abrir a câmera, o áudio, quisesse direcionar diretamente aí, contigo, fica à vontade. Tá, ok. Bom, a Nia, ainda, entre as tuas, os teus cases, o Ricardo disse que elogiou, parabenizou, a sua abordagem relacionada ao seguro cibernético, porque é uma incógnita no universo aí, para muita gente que sequer sabe do que se trata, né, até em razão de ser tão técnico, às vezes, o pessoal que vai analisar essa documentação ou responder um questionário desses riscos, sequer sabe o que está fazendo, né, então, é muito complicado, então, se você não tiver um suporte, é possível que você compre gato por lebre no, numa, vamos dizer, no acionamento do seguro, você esteja descoberto sem saber o que contratou, né, e a maior... Se tu, desculpa, desculpa te interromper, mas se tu me permite, eu acho que o teu comentário é tão relevante, tão importante, que eu só queria fazer uma nota rapidamente, a gente acompanha aqui vários clientes que correm atrás do seguro cibernético, né, e eles nos pedem ajuda, muitas vezes, para entender os termos e tal, são formulários e formulários que, que o representante da empresa do seguro cibernético simplesmente envia, né, e muitas vezes as empresas nem sequer entendem o que estão respondendo, e como também em muitas vezes, e aí eu estou falando de experiência prática, de ter visto isso acontecer, como muitas vezes não há nenhuma diligência, nenhum processo para confirmar a veracidade daquilo que está sendo escrito ali, também tem uma avaliação de riscos equivocada, né, e aí tu compra um seguro a partir de uma avaliação de risco equivocado. Então, desculpa te interromper, mas eu achei que era importante fazer essa observação. Não, perfeito, a gente já teve aí outros painéis com outros especialistas que os colegas compartilharam ainda dia a dia suas dores, inclusive relativas a esse tipo de situação, né, porque eu acredito que até a venda ou produto ofertado aí pelas corretoras ainda não são elaboradas por uma equipe preparada para essa finalidade. É a corrida por oferecer algo, mas sem saber o que também está oferecendo, né, então a gente percebe isso na prática e o cliente ficando vendido porque às vezes ele não tem um suporte tão técnico à altura de um questionário do tipo, né? Outra dúvida do pessoal é se esse material será disponibilizado. Claro, eu já enviei para a Lúcia, inclusive. Tá, perfeito, então se a Lúcia depois puder compartilhar. A gente agradece, os colegas estão colocando alguns elogios, excelente palestra e nós temos aqui uma outra dúvida de um colega, deixa eu verificar aqui, parabéns, brilhante, excelente, alguns comentários que nós temos aqui e tem uma colega que perguntou que essas abordagens são válidas para as grandes corporações, mas como ter essa abordagem numa PME, por exemplo, como seria possível a gente trazer esse cenário para dentro de uma pequena e média empresa que às vezes como a gente tem visto na prática sequer tem um departamento de TI, então ela vai lá e contrata é a realidade. Desculpa, a gente está falando assim, mas assim, toda empresa tem a sua realidade e quando a gente está em campo o que a gente percebe é que às vezes a gente vê tanta coisa de grandes empresas que, enfim, essas aí tem um outro nível de preparo, uma equipe diferente, tem um aporte, tem um investimento por trás aí e quando a gente chega nessas pequenas falar algumas coisas para eles parece até absurdo porque eles não têm, eles têm um cara que às vezes faz uma programação no site, então eles pagam às vezes por serviço e não têm a menor condição de a gente trazer essa realidade nesse, vamos dizer, nesse nível para dentro desses PMEs. Andresa, essa é uma excelente questão e eu já antecipo que infelizmente eu não tenho a melhor resposta para ela, ela é uma questão que ela aparece com bastante frequência, inclusive nessa disciplina que eu comentei com vocês como ministro na Unisinos, a gente faz um estudo de caso ao longo do semestre e alguns alunos eles optam por empresas de pequeno e médio porte e é muito difícil, é muito difícil. Agora, a adequação de processos talvez seja aquilo que esteja mais próximo dessas organizações. Investir em tecnologias de contingência é algo que está realmente mais distante. Agora, fazer uma análise de risco, olhar para aqueles riscos que têm um maior impacto, focar neles especificamente, talvez seja o melhor caminho. Da mesma maneira, e esse desafio a gente vê na adoção com a LGPD também. A Autoridade Nacional vem falando sobre isso, essa questão do DPO, do encarregado de dados para PIMs, já há uma flexibilização até onde eu entendo das documentações que já foram divulgadas. Então, é muito importante essa discussão com as PIMs. Por quê? Porque a PIM, as pequenas e médias empresas no Brasil, elas são responsáveis por uma fatia significativa do PIB. Então, é preciso um outro olhar. Só que, na minha opinião, esse outro olhar, ele, e eu não quero fazer um discurso aqui de dependência do Estado, mas é importante que existam políticas públicas, é importante que existam entidades que façam um olhar para isso. eu vou dar um exemplo para vocês. O SEBRAE, o SEBRAE, eu acho que presta um excelente serviço aqui no Brasil, mas eu me lembro em um evento há pelo menos 10 anos atrás no SEBRAE São Paulo, eu tenho comentado, olha, é preciso ter um programa dentro do SEBRAE que incorpore práticas de segurança cibernética, porque é o SEBRAE um dos grandes responsáveis pelo empreendedorismo, pela geração de pequenas e médias empresas no país. então eu entendo que a gente, que essas empresas sozinhas, elas não vão conseguir fazer frente para esse desafio. E eu posso trazer rapidamente, Andressa, se tu me permite, se o tempo nos permite, um exemplo de um mês atrás. Um mês atrás, uma startup, uma empresa que ela é uma startup, ela tem seis pessoas, tá? Entre CIO, etc, né? São quatro sócios, seis pessoas, cada uma com uma função. E eles têm um negócio com o que que escala? Um negócio que escala na internet. E eles construíram todo esse negócio em cima da nuvem. Maravilhoso. Só que eles ignoraram completamente aspectos de segurança. Eu não conhecia essa empresa até o dia que aconteceu o incidente e alguém me indicou para eles e eles ligaram para nós. Aí eu pedi para que a nossa equipe de resposta incidente entrasse e convidei uma colega da área de vendas para entrar junto. Ela nunca tinha entrado numa sala de crise de resposta incidente, uma sala de guerra, na verdade, a expressão que a gente usa. E aí eu convidei ela para participar. Depois que terminou, eu fiz a seguinte pergunta para ela. Bom, e aí? Como foi a experiência? O que mais chamou a atenção? Ela disse, Léo, o que mais me chamou a atenção foi a expressão no rosto daquela gurizada. E era uma gurizada, assim, uns 30 anos, assim, pessoas jovens de pavor quando eles perceberam que eles não tinham mais o negócio que eles haviam investido durante os últimos 18 meses. Eles não tinham, porque o atacante tinha conseguido tomar acesso de todo o negócio deles, inclusive a gestão toda da nuvem. E eu disse a ela, interessante você ter observado isso, porque é o que mais me chama atenção também. Nas dezenas de respostas incidentes que eu já tive a oportunidade de participar, a expressão de terror das lideranças da empresa quando eles percebem o que de fato aconteceu. Olha, eu não investi em segurança, eu não olhei para a segurança e agora eu não tenho mais o negócio. Então, esse é o grande dilema. As pequenas e médias empresas, por um lado, não têm recursos, não têm infraestrutura, como tu bem mencionaste, mas elas estão muito mais suscetíveis ao negócio desaparecer. Então, vamos lá, Léo, responde do ponto de vista prático. eu acho que a gente precisa, sim, políticas públicas, acho que a gente precisa repensar o apoio, e as empresas, por sua vez, elas precisam desenvolver uma cultura de análise de risco e focar naquilo que está ao seu alcance, as ameaças mais eminentes, muitas vezes uma readequação de processo, às vezes uma mudança de sede. E depois eu posso contar uma historinha rápida, mas só se der tempo, sobre essa história de mudança de sede. mas vai lá, por gentileza. É muito complicado, porque eu até ouvi um professor esses dias que eu tenho profunda admiração, e ele falou assim, gente, eu estou falando de uma grande empresa, se eu estiver falando de uma pequena e uma média, eu tenho que ter bom senso. E é isso que às vezes também falta em quem está fazendo essa análise ou prestando uma consultoria ou tentando ajudar alguma empresa que está aqui embaixo. Porque esse grande, ele tem financeiro para tudo isso. O que está aqui embaixo, às vezes, sequer ele tem um responsável para cada departamento. Então, eu não consigo sequer ter uma equipe multidisciplinar para, de repente, ter um plano de resposta a esse dente. O cara tem malemar, um antivírus, um antimauer, coisas do tipo, né? É isso, é isso. Andresa, isso, tu trouxeste algo que é muito importante, qualquer projeto de sistema de gestão, seja continuidade de negócio, qualidade total, ambiental, ele parte de um ponto comum, que é o entendimento do contexto da organização. Então, eu acho que tu coloca muito bem, tem muitos consultores, eu acho que são consultores na área de tecnologia, são consultores na área legal e em outras áreas, eles não entendem o contexto da instituição e querem colocar o by the book, querem colocar as melhores práticas. Não dá, não dá. E a gente vê isso fruto de inexperiência, em algum momento eu certamente recorri nesse erro, eu queria levar para dentro dos meus clientes o que havia de melhor, mas a gente precisa entender que isso é uma caminhada e essa caminhada algumas empresas fazem em cinco anos, outras talvez vão fazer em dois, outras talvez vão fazer em dez. Tem que entender que tem que começar fazendo o que é possível, né? Exato. Fazer algo, não deixar de fazer, mas fazer algo e ir caminhando à medida da sua necessidade e do seu bolso, talvez, né? É isso. E tem estratégias, gente, que alguns segmentos permitem, outros não, né? Mas, por exemplo, compartilhar recursos. Então, eu vou deixar a minha, a contingência do meu sistema, eu vou deixar no data center da empresa do Ricardo e vou deixar que o Ricardo faça a contingência de parte da infraestrutura dele dentro do meu data center, por exemplo, né? Ou vou compartilhar espaços de contingência, vou compartilhar recursos. Isso é possível. Então, existem algumas estratégias, mas é um desafio, sim, eu não estou minimizando ele, só eu acho que existe algumas estratégias se a gente conseguir compreender bem o contexto dessas organizações. Perfeito. Parabéns, é isso mesmo. O pessoal está aqui mandando elogios, falando parabéns pela didática, pelo conhecimento e pela prática, né? Porque, além de professor, atua, então, tem a teoria e a prática sendo passada aí para a gente. Obrigada, Legal, que bom, agradeço. Pessoal está falando parabéns, parabéns. Falou que o Sebrae, a Kátia comentou, que o Sebrae está um pouco atrasada no quesito conscientização, das pequenas e médias, ela falou que pelo menos é o que ela percebe. Fora os outros elogios, eu acredito que se a Lúcia quiser fazer alguma colocação, a gente pode abrir se o pessoal quiser participar aqui. Não, para mim, o Léo já foi bem completo. Pessoal, se quiser abrir a câmera e o chat, pode ficar à vontade, tá? Boa noite, posso falar? Pode, José. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo, a oportunidade de escutar o professor que enriqueceu mais ainda os nossos conhecimentos, mas ainda na linha das pequenas e médias empresas, professor, a gente, a sua observação é interessante, de trazer isso para políticas públicas, mas os grandes organismos que publicam as melhores práticas também não poderiam desenvolver práticas para as pequenas e médias empresas? José, obrigado pelas palavras gentis aí e obrigado pelo questionamento. Eu acho que sim e tem esse espaço, né? Por exemplo, essa questão de pequenas e médias empresas, ela não é um problema só no Brasil, tá? Na Espanha, tem um estudo muito interessante que eu tentei anos atrás replicar com uma orientanda de graduação em um escopo bem menor aqui no Rio Grande do Sul sobre segurança e pequenas e médias empresas. Então, essa instituição lá na Espanha, na época era o INSIB, que é um observatório, um centro de excelência em segurança cibernética na Espanha, eles fizeram uma pesquisa, primeiro, José, para identificar quais eram as dificuldades e os riscos específicos dessas empresas. E a partir daí, eles geraram um conjunto de boas práticas para mitigar riscos cibernéticos na ocasião para esse público especificamente. A mesma coisa pode se fazer na questão da LGPD e eu entendo que a autoridade até tem esse olhar, mas eu realmente não vejo isso em continuidade de negócio tão forte e tão avançado. Embora, de novo, eu entenda que é possível sim fazer algo na linha do que tu sugere. Boas práticas de continuidade de negócio para pequenas e médias empresas. E eu acho que parte dessas boas práticas iriam no sentido do que eu comentei antes, de compartilhamento de recursos, de compartilhamento de riscos. Eu acho que existe essa possibilidade. Inclusive, José, eu acho que tem aqui uma excelente oportunidade para quem quer empreender. Porque todo mundo olha as grandes empresas, mas nós não temos, por exemplo, ou eu não conheço, eu desconheço uma empresa, por exemplo, na área de segurança cibernética que diga o seguinte, olha, o meu nicho é a pequena e média empresa. Eu tenho aqui uma oferta de segurança como serviço para pequenas e médias empresas que são capazes de pagar um ticket médio de, sei lá, 4 mil, 5 mil reais por mês, mas que não tem condições de pagar, por exemplo, como alguns clientes de SOC pagam, 180, 200 mil por mês. porque também tem riscos diferentes. Então, sim, é possível fazer essa adequação, mas eu acho que antes disso era muito importante a gente ter uma amostra de quais são esses riscos, de quais são essas dificuldades, de qual é a realidade de fato dessas instituições. E para dar um exemplo prático disso, quando eu comentei com vocês esse trabalho que eu orientei uma aluna de graduação aqui no Unicinos, a gente pegou os parques tecnológicos do Rio Grande do Sul e o nosso olhar foi para as empresas incubadas nos parques tecnológicos. E foi, assim, um desastre. Essas instituições, essas empresas, muitas vezes, de duas pessoas, três pessoas, elas não tinham nenhum cuidado com segurança da informação. muitas vezes o principal ativo dessas empresas é software. Muitas vezes essas empresas elas estão entrando em rodadas de investimento e o investidor está colocando dinheiro nelas, mas ele nem sequer sabe se o código que é o principal ativo, repito, dessas organizações, se ele já não vazou. Porque essa empresa não toma cuidado nenhum, ela não tem nenhuma prática de segurança. para preservar esse ativo, para proteger esse ativo. Então, não tem backup, não tem segregação de funções, não tem controle de acesso. Então, vocês vejam que realmente a gente precisaria ter um outro olhar. Porque se eu sou um investidor, com a bagagem que eu tenho de segurança, eu vou querer saber, olha, eu vou colocar dinheiro aqui nessa empresa. O principal ativo dessa empresa é a inteligência, é um, sei lá, um motor, um algoritmo de aprendizado, nós estamos na época de ciência de dados. Maravilhoso. Agora, quem me garante que esse código já não está no GitHub da vida, já não foi copiado pela concorrência? Quem me garante isso? Bom, se tu conseguir me garantir, eu invisto. Se não, eu não posso fazer esse investimento. Acho que esse é um olhar possível. José, eu espero ter chegado próximo da resposta, mas como eu disse anteriormente, eu tenho certeza que eu não tenho a melhor resposta para essa que, na minha opinião, para esse que, na minha opinião, é um grande desafio. Certamente, esse não é um desafio exclusivo do Brasil. Nós não somos só o povo da pedra lascada, né? Exato. O mundo deve ter esse mesmo desafio. Mas é excelente, professor. Muito obrigado pela sua resposta. Eu que agradeço a sua contribuição e o questionamento. Ricardo? Opa, tudo bem? Bom, eu estava aqui ouvindo aqui e parece que eu vou me identificando com tudo que vocês vão falando, que o José abordou, que a Lúcia, a Andressa e Leonardo, parabéns. Acho que a sua expertise e experiência quando passa para nós com relação a todas essas questões, essa do seguro principalmente é uma coisa que a gente vê no dia a dia, porque eu já cheguei até a fazer alguns questionamentos para alguns potenciais clientes, porque eles começaram a comparar os nossos projetos com o que de algumas seguradoras, né? Eu falo, gente, a empresa está mais preocupada em contratar um seguro cibernético do que contratar uma adequação. Só que se a gente colocar na ponta do lápis, sai mais barato você fazer a adequação. Você vai estar muito mais respaldado, então são coisas de retorno sobre o investimento que, lógico, se você puder depois ter um seguro com base, você que conhece muito bem também seguradora, sabe que são avaliações de risco. Se ele analisa a sua empresa, por exemplo, a sua empresa faz lá todo um projeto de adequação, a Service IT já tem todo um projeto, toda uma implementação bem sucedida, com certeza a análise da seguradora vai ser diferente do que uma que nunca fez ou está ainda em adequação e ainda está engatinhando. Então é isso que parece que o empresariado brasileiro ainda não se atentou, então fica muita gente querendo saber dos seguros, como que se calcula, acho que esse é um desafio que na verdade não tem, é como nos Estados Unidos, todo seguro está baseado na pólice nos riscos, então a seguradora nunca perde, na verdade, então acho que esse é um assunto muito legal. Ricardo, essa questão do seguro cibernético, eu acho ela complexa, mas eu fico com muito receio que as empresas brasileiras estejam procurando o atalho, aquele caminho curto e comprando o carro por lebre, porque me parece que eu estou colocando o carro na frente dos bois, quando eu penso no seguro cibernético antes das boas práticas, é aquela coisa que a cultura, como a gente já falou aqui, a Andressa já trouxe isso, o compliance pelo compliance, bom, eu sempre digo para os meus alunos, olha, compliance não é sinônimo de segurança, tu pode estar em conformidade com a ISO 27001 e quando o auditor sai, é a coisa ser um desastre, então compliance, conformidade, não é a mesma coisa que segurança. O seguro cibernético me parece um pouco nessa linha, é o executivo de segurança ou a empresa meio que querendo lavar as mãos, ah, nós temos um seguro cibernético, agora aconteça o que acontecer, mas eu faço aquela comparação básica, que certamente todos vocês aqui já fizeram, olha, quando eu vou fazer o seguro de um carro, de um carro, aí vai lá, eu, eu sou casado, tenho dois filhos, não saio à noite, só estaciono ou na universidade ou em casa, a Lúcia, a Lúcia é festeira, estaciona em tudo que é lugar, só está de madrugada na rua, conhece bem a Lúcia, conheço, viu, conheço bem a Lúcia, Lúcia, desculpa, Lúcia, na hora do exemplo, me ocorreu tu e a Andressa, tipo, Andressa, eu não conheço, eu pegava muito mal, me desculpa, eu fui, tirei, tudo bem, tudo bem, mas aí são dois perfis de risco muito diferentes, né, então eu tomo uma série de cuidados, a Lúcia toma uma série de riscos, e eu acho que é isso que falta um pouco para as empresas, entenderam, olha, eu preciso tomar uma série de cuidados para que a minha análise de risco seja o mais precisa possível, e eu contrate, eu tenho uma cobertura adequada para a realidade da minha organização, então, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês, o cliente pediu para a gente analisar, olha que coisa, ele contratou, e é um cliente de segmento de varejo, eu acho que é um dos cinco maiores do país, e aí ele me diz o seguinte, Léo, contratei um seguro cibernet, gostaria que tu desse uma olhada, eu digo, oxe, primeiro tem uma questão de timing aqui, eu deveria ter olhado antes, não agora que tu já contratou, aí eu disse para ele, olha, tua cobertura não tem isso, não tem isso, não tem aquilo, e entre as coisas que não estavam previstas era o apoio legal, que em vários incidentes se faz necessário, e não estava na cobertura a contratação do serviço de forense, que é parte da resposta à incidente, que se faz necessário na grande maioria dos incidentes, aí ele disse, poxa, da investigação, na investigação, muitas vezes eu preciso executar, bom, e aí eu vou falar para vocês, o pessoal que é advogado sabe muito melhor do que eu, a gente tem toda uma questão de cadeia de custódia, toda a questão de procedimentos que tem que ter um amparo legal, eu dou um exemplo super, um exemplo simplório, muita gente quer usar uma imagem do WhatsApp como prova, bom, para que isso tenha validade legal, olha, tu tem que te cercar muito, porque o WhatsApp nem sequer guarda metadados das imagens, porque ele vai comprimir a imagem na hora de fazer a transmissão, então, tem uma série de questões aí, e aí ele disse, bom, mas então, o que exatamente eu tenho na minha cobertura, eu disse, bom, é o que eu estou tentando descobrir também, porque para mim tu não tem algumas das coisas mais críticas em tu sendo um dos cinco maiores valedistas do país, né, eu gostaria de ter muito um especialista em direito digital comigo no momento desse incidente, e gostaria de ter um trabalho de forense competente para resguardar a empresa, e tu não tens isso, então, eu acho que é isso, né, é esse olhar, primeiro, que eu tenho que fazer o trabalho de casa, eu tenho que implementar um programa de segurança cibernética, e depois contratar o seguro cibernético, e não o contrário, o contrário me parece um devaneio coletivo. Não, falou tudo, exatamente, acho que é isso que todo mundo percebe, que realmente as empresas precisam fazer a lição de casa, né, eu acho que, e é engraçado que muitas empresas de médio e grande porte acabam tendo essa visão para tentar arrumar um paliativo a curto prazo, justamente porque a legislação veio correndo agora com as sanções, todo mundo deixou para ontem, não deu tempo, e eu acho que é essa questão, né, então, a questão das pequenas empresas também, só para fechar aí a minha parte, mas eu acho que essa questão das pequenas, médias e grandes empresas é um desafio, realmente, no Brasil, mas eu vou falar de um exercício que eu sempre procurei fazer em todos os negócios que eu atuei, é realmente eu meio que abstrair a questão do tamanho da empresa e ficava investigando para saber qual que era a sua pequena, média ou grande necessidade, porque era incrível como uma startup, e ela é muito pequena, com 15, 20 pessoas, e ela ter uma demanda extremamente grande de uma empresa como se fosse de uma multinacional, então, é o caso de uma empresa que cresce de 2, 5, daqui a pouco tem 30, 40, 50 pessoas, metade é PJ, nenhum processo desenhado, arquitetores de tecnologia extremamente avançadas, pouca segurança implementada ou ainda implementação, então, eu acho que isso é um desafio para todo mundo que quer lidar com privacidade, proteção de dados, compliance, e aí, é onde nós temos que nos resguardar com serviços de segurança cibernética num primeiro momento, eu acho que uma grande preocupação de todo mundo, eu acho que esse desafio, essa questão de pequenas, médias e grandes empresas, eu procuro olhar de uma forma um pouco diferente, olhar para a questão das demandas, das necessidades do projeto, pelo menos para mim funcionou, funciona bem, então, logicamente que depois quando a gente embarca dentro do cliente, a gente vê que muita coisa tem que se adaptar, mas é isso aí, mas é isso aí, gente, obrigado pelo compartilhamento de informação, lembrando que temos também vários peritos judiciais e peritos forenses aí, que o Leonardo comentou, o pessoal que já estava em êxtase aqui, falando do assunto que eles adoram, é aí o Ricardo Capoz, da Associação de Peritos Nacionais, valeu Ricardo, obrigado gente, da minha parte, ok, obrigado Leonardo. Obrigado Ricardo, obrigado. Pessoal, mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Ricardo Capoz está elogiando, a Mariana está dizendo que as corretoras não estão preparadas para essa demanda, para atender essa demanda. Sabe Andresa, essa questão das corretoras, eu acho que a gente precisa talvez separar elas, porque essa questão do seguro cibernético, ele é um produto das seguradoras já bem difundido nos Estados Unidos e o Reino Unido também me parece que são dois países aí que tem o seguro cibernético bem difundido. No Brasil, eu até citei anteriormente assim, me parece que é algo de três, quatro anos para cá que a gente vê com mais força e o que me parece, e aí eu estou especulando, se vocês, eu já estou me sentindo em casa com vocês aqui, eu já estou me especulando, o que me parece? Me parece que a gente tem realmente algumas empresas de seguro cibernético que sabem o que estão fazendo ou estão trazendo as boas práticas das suas mantenedoras, digamos assim, ou das empresas mães fora desses países, nessas sociedades mais maduras, mas me parece que a gente também tem aquelas empresas de seguro que dizem ah, está aqui um novo produto, vamos lá. Eu realmente tenho essa impressão, como especialista no tema, quando eu vejo a abordagem me parece mesmo que é assim, e aí eu digo essa seguradora aqui não tinha mês passado, agora já tem um produto de seguro cibernético e é um texto tão raso e eu peço para alguns clientes, quando os clientes querem seguro cibernético, olha, tem essa aqui, tem essa aqui, tem essa aqui, essa aqui tu vai falar com a pessoa tal, ela fala super bem, já tem um pouco mais de profundidade, olha essa aqui, então eu vou aprendendo com os clientes também nessa abordagem e me parece que a gente tem até empresas de seguro me permitam a liberdade, me desculpem até a liberdade, mas as empresas de seguro que são até meio levianas, estão oferecendo um produto que não sabem muito bem o que é. Do ponto de vista um pouco mais técnico e sem querer estressar muito também, quando a gente fala do modelo de risco, modelo mesmo, eu tive uma oportunidade no doutorado de estudar um pouco sobre isso, me parece que algumas empresas simplesmente pegaram o seu modelo de risco, aquele que eles usavam para carro e para casa, e trouxeram para o risco cibernético, assim, com uma adaptação de algumas variáveis, só que o risco cibernético, ele tem uma natureza para modelar o risco cibernético, ele tem uma natureza que é muito diferente do risco de seguro de uma casa, por exemplo, embora a gente possa traçar paralelos e tal, então, do ponto de vista de modelo, de modelo matemático, de modelo de análise, avaliação de riscos, e me parece que algumas instituições ainda estão fazendo esse depara e me parece que lá na frente a gente vai perceber que é outro modelo, que esse modelo aí, ele não representa a realidade da melhor forma e, portanto, não calcula, não estima a cobertura da melhor maneira. É isso que me parece baseado aí, sim, mais em pesquisa, um pouco mais nessa vida acadêmica, né? Perfeito. É, faz todo sentido. Mensurar a incerteza para um carro, uma perda de um carro e mensurar a incerteza para uma perda de um negócio ou de um cyberataque é completamente diferente. Me parece que sim, né? Análise quantitativa e qualitativa é completamente diferente, né? Então... É, mas uma percepção que eu tive aqui até compartilhando foi até porque eu gosto muito desse assunto porque eu vivenciei algumas questões e eu vi que essa questão dos seguros como Estados Unidos e na Europa e principalmente na Inglaterra já existem seguradoras específicas para isso que são as seguradoras que atendem as big techs. Então, Google, Facebook, todas essas empresas de tech, Microsoft. Então, isso já é um produto muito bem consolidado. Porém, não é para pequenas, médias e nem grandes empresas. São para mega empresas, né? Porque o conglomerado de risco isso gera um dinheiro muito grande. Só que, na verdade, aqui no Brasil o grande problema estão com as corretoras. Então, assim, as empresas corretoras de seguro, então, elas pegam alguns produtos de fora numa versão mais pouca, mais simples e tentam viabilizar aqui no Brasil. Só que em algumas conversas com as corretoras elas não sabem nem o que estão vendendo. Então, o grande problema é esse. Então, assim, eles querem pegar essa onda realmente da LGPD, que agora tem uma legislação e saem. Eu já tentei fazer parceria até com algumas corretoras indicadas e de amigos, só que, assim, não fluiu porque exatamente as pessoas não sabiam nem o que estavam vendendo. Então, assim, a questão era realmente vinha com uma apótese, ela tinha que pedir para revisar e o cliente estressado porque não entendia até onde a cobertura e aí o que ele queria envolveria muito, um valor muito alto. Eu falei, então, você está querendo cobrir uma multa que provavelmente ainda nem está sendo consolidada, né? Porque vai até 50 milhões, você pode receber 50 mil reais como pode receber 50 milhões. Então, não tem uma metodologia pacífica com relação a isso. Então, isso é muito vago. Então, as seguradoras vão ficar à torta, à direita soltando apólices aí. Então, é exatamente isso. Eu acho que o Brasil ainda é muito imaturo nessa questão de seguros cibernéticos e, assim, eu acho que o Brasil tem que se preocupar, os empresariados aí tem que se preocupar em se adequar ao LGPD, nesse primeiro momento. Eu acho que contratação de seguro é muito boa, logicamente, mas para cobrir custos de advogado, de peritos, de profissionais de segurança da informação para tentar fechar as lacunas depois que acontece o vazamento ou não. Então, eu acho que é mais nesse sentido. Acho que foram algumas percepções que eu tive, porque os próprios investidores olham aqui para o Brasil e percebem e falam, poxa, até que ponto vale a pena ir nesse caminho ou não? E a percepção que eu tive foi essa. E até alguns colegas que compartilharam nesse sentido, eu achei que eu não estava viajando tanto. Então, a sua percepção, Leonardo, compartilho da mesma visão que a sua. Então, acho que a gente, acho que tem muito que amadurecer. Mas eu acho que o mercado vai amadurecer sim e, Ricardo, é interessante na tua fala e eu queria só sublinhar. A gente não pode generalizar, aquela velha história, toda generalização tende a ser um erro. Eu acho que a gente tem, como tu disseste, algumas empresas e, na minha opinião, são empresas que já tinham presença nesses mercados mais maduros, como os Estados Unidos e o Reino Unido, que a gente já citou aqui, que tenham um produto que está à frente dos outros, que está mais adequado, mas que talvez ainda não seja o ideal e que daqui a três anos e a gente tem informação de que eles estão adaptando os modelos, que eles estão evoluindo os modelos, eles mesmos reconhecem que precisa evoluir, que precisa amadurecer. É, é isso aí. Perfeito. A Kátia colocou o seguro de RC para DPO, então nem se fale. São os seus desdobramentos, não é, Kátia? Imagina o que vem pela frente aí, né? É, nós temos aí um grande desafio, né? Porque ninguém está preparado para nada e não estão querendo se preparar e aí querem só depois receber lá, pegar o seguro e falar, não, eu estou seguro com essa pólice X de valor Y, isso não vai ocorrer. É complicado. tem umas questões aí que envolvem o mundo cibernético, a irresponsabilidade, tecnologia, enfim, seguro do profissional, seguro da informação, seguro dos dados, é um universo tão infinito que, vamos dizer, que eu acho que a gente, nem a gente que está tentando acompanhar isso consegue de tão rápido que o negócio está evoluindo. É isso. Alguém mais tem alguma pergunta? Se quiser falar, fica à vontade, senão a gente pode caminhar para o final que a gente já extrapolou um pouquinho o horário. Só um pouquinho o horário. Sendo bem, né? Humilde. Mas olha, pessoal, então, a Lúcia fica aí, a gente fica responsável por encaminhar esse material. Claro que o Leonardo já disse que a gente pode compartilhar. Claro, claro que sim. O convite já fica feito para um próximo. Já temos, inclusive, o tema, né? Está aí, ó. Então, em janeiro, a gente volta a falar. Quero agradecer a Nádia, o Ricardo, a Lúcia, que também é membro, assim como eu. e o Leonardo por aceitar o convite, compartilhar um pouquinho da sua experiência e, enfim, todo o seu aprendizado. Foi super válido. Não tínhamos, até então, nenhum painel, né? Foi até uma sugestão aí da Lúcia. A gente tem que dar os parabéns a ela também. Foi até uma sugestão dela, do dia a dia, que está envolvido, né? com o nosso assunto e com tudo que a gente está percebendo aí do movimento. Então, tem muita gente esquecendo alguns passos básicos e pensando já lá na frente, mas tudo isso, a gestão da continuidade, ela faz parte dessa nova realidade e, assim, não tem como correr disso para o futuro e para o presente. Essa é a verdade, né? Então, eu queria parabenizar o Leonardo, Lúcia, agradecer e uma boa noite a todos. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Bom, da minha parte, eu só queria agradecer vocês pela confiança, né? Por terem, pela audiência, poxa, sete horas da noite a gente começou, estão chegando às 21 horas, o pessoal participando. Eu fico muito feliz, agradeço imensamente a confiança de vocês e estou à disposição. Quando vocês precisarem, contem comigo. Opa! Muito obrigado aí, viu, Leonardo, em nome da diretoria da NAD também. Agradeço a sua participação, da Lúcia também, sempre muito participativa aqui na NAD, da Andressa sempre participando e dando apoio, suporte aqui para a gente e a todo mundo que sempre acompanha e todos que vão nos acompanhar, porque depois esse evento vai estar gravado ali no nosso canal da NAD, no YouTube e aí a presença ali é sempre em massa, o pessoal sempre assiste depois e agradeço muito, Leonardo, compartilhar essas informações. Tem coisas que não têm preço, exatamente isso que você se dispõe como professor trazer para a gente. Por isso que eu falo para todos, participem dos painéis, porque isso aqui é muito rico. Tá bom? Obrigado, Leonardo. Beleza, gente. Valeu. Obrigada, Leo, por ter aceitado. Valeu, Lúcia. Obrigado pela confiança. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.